Crianças são fundamentais para o futuro econômico de uma nação. Saudáveis, educadas, sapecas. É importante que cresçam com capacidade intelectual para lidarem com trabalhos complexos, contribuírem com a economia e formarem famílias unidas e bem-sucedidas. Porém, milhões de crianças em todo o mundo estão sob risco, desnutridas, com pouco acesso à educação, expostas à violência ou negligenciadas, não recebendo os estímulos que ajudam mentes jovens a crescer. A janela das oportunidades fecha rápido. Os primeiros 5 anos são vitais para o desenvolvimento da mente da criança. Ainda assim, ao redor do mundo, 25% das crianças sofrem de desnutrição crônica. Apenas 50% das crianças entre 3 e 6 anos frequentam a escola. Nos países em desenvolvimento, menos da metade possui livros o suficiente para desenvolver a linguagem e habilidade de raciocínio. Uma pequena ajuda pode fazer uma grande diferença e economizar recursos. Começando com cuidados médicos às mulheres grávidas e com crianças de cósmica. Nutrindo as crianças para um corpo saudável e cérebros saudáveis. Estimular as mentes jovens para que possam se expandir. Possibilitar às crianças uma boa largada, com acesso à educação desde cedo, em um espaço seguro para florescerem e aprenderem a interagir com outros. Nós estamos acumulando dados e conhecimentos. Aumentando os investimentos. E fortalecendo parcerias. Para que os países possam agir. Investir em nossas crianças. Investir em nossas crianças. Empodere toda uma nação.